Uma coisa mortífera, isso se acontecer sem você saber, involuntariamente, você não morre. Com nenhuma praga e peste que tiver no seu corpo, você não morre. Mas se fizer proposital, pode preparar o caixão antes. Você vê o diabo, por onde o diabo quer entrar? Olha que tipo de tentação, ela é muito ampla. Mas ele citou, Deuteronômio 6,16 Não tentarás ao Senhor teu Deus, porque eu não preciso tentar, ele falou, eu sei que ele faz isso. Se você sabe, pra que tentar? Pra ver se ele sabe mesmo. Isso na nossa vida, meu, a gente tem que tomar cuidado. E vamos pra terceira tentação. Satanás, agora pega ele, transporta ele para o maior alto monte que existe no mundo. Não sei se foi Everest, foi outra coisa, ou o que que foi. Foi um alto monte. Irmão, não é brincadeira o que... Satanás oferece um atalho pra Jesus. Cuidado com os atalhos. Pra você chegar nesse processo, nesse projeto, tem um caminho. Mas você quer ser um rápido. E às vezes ele tem que ser mais longo. Porque o mais longo tá certo. A porta estreita tá certa, a larga tá errada. Porque todos que ganharam na loteria esportiva perderam o dinheiro. Fala pra mim. Todos, é provável que todos, desde o começo dos anos 70, até eu jogava lá. Fazia fila, quatro horas na fila, cinco horas na fila, que desespero. Todos que ganharam fizeram uma avaliação hoje. Nenhum tá com dinheiro. É um atalho. Eu quero dinheiro abençoado. Você tem que ter dinheiro abençoado. Não pode ser roubado. Seja o mínimo. As coisas mínimas, as coisas grandes. Porque, é por pouco espaço de tempo que você vai ter. Porque o que você plantar, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Terceira. Ele oferece um atalho pra Jesus. Todos os reinos do mundo, gente, dizem Apocalipse, voltarão a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. É, voltarão. É um processo. Mas, como o diabo falou, a mim me foi dado, eu dou a quem eu quero. E tá certo ele. Transportou o diabo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo. E a glória dele. Gente, sabe o que é o reino do mundo? Tudo que você possa imaginar. E mais alguma coisa. Tudo. Tudo. Reino animal, reino vegetal, comida, homens, mulheres, riquezas. Tudo que você possa imaginar, o diabo oferece agora. Agora é o atalho. Vai por aqui, ó. Fica curtinho, você já chega logo. Ah, meu Deus do céu. Hoje a gente, a tendência da gente, hoje é adorar. O diabo pede pra ele falar. Se dobre só assim, só uma vez, ó. Você se dobra. E me adora. Fala, eu te adoro. Pronto. Não é simples, não. Olha, é Jesus fazer isso. Qual o problema? Um gesto. E uma palavra, e duas palavras. Ou três. Eu te adoro. Um simples gesto pode levar você pro inferno. Uma simples palavra pode levar você pro inferno. Olha, é um simples gesto. Era só fazer isso. Quanta gente se vende hoje, não é? Por pouca coisa. E por muita também. Por pouca é pior ainda, né? Ou a mesma coisa. Leva o vantagem. Tem gente que gosta de levar vantagem. Roubar. Por mínimo que seja. A gente leva, às vezes, pra lavar o carro. Quando a gente olha, não tem mais aquele real que a gente deixou. Ridículo, não é, irmão? É ridículo. Agora tem servos de Deus que... Que dão testemunhos. São abençoados. Satanás oferece um atalho. Hoje a turma adora mais a criatura do que o Criador. Satanás... Era a criatura. O Criador estava perante ele como homem. Jesus criou Lúcifer. Quem criou Lúcifer foi Deus. Ele não era o diabo, ele era Lúcifer. Era o anjo de luz. Bonito, lindo. Majestor de coisa de Deus era ele. Agora, o mesmo Deus que criou ele, estava na frente dele. Como homem. Num limite, então, estava inferior a ele. Ele falou, é agora. Mas pra vencer quem tem projeto, irmão. Pra vencer quem tem projeto. É difícil. Pra vencer... Olha, você que tem projeto na sua vida espiritual. Diabo jamais se vencerá. Você não se vende. Você não se vende. Tem gente que se vende. Vende por um pouco de dinheiro. E é corrupto. E faz corrupção também. Mas Jesus está lá na terceira. O atalho está lá. A criatura quer ser mais adorada do que o Criador. Eu vou dizer uma coisa. Não existem atalhos pra vontade de Deus, gente. Não existe. Você quer encurtar esse problema seu? Deixa Jesus pegar no teu braço. Nas suas mãos. E te guiar. Jesus cita. Jesus cita Deuteronômio de novo. 6.13 Jesus só venceu o Satanás. Não com argumentos dele, mas com a palavra. E ele cita. Oh, Diabo. Você me oferece tudo. Você quer que eu me proste e te adore. Ele cita. Deuteronômio. 6.13 Vai-te, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorará. E só a ele emprestarás culto. Esse culto de hoje aqui foi tudo pra Jesus. Porque ele é esse Deus. Não existe outro, gente. Se você tem atalhos pra chegar nele. Ah, eu tenho Maria. Eu tenho... Não, eu tenho que falar com Jesus. Aí Jesus fala com o Pai. O Pai fala pra ele. Pode. Ô, Jesus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É o Elohim, é o Shaddai, é o Adonai. O que é, 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 todo poderoso. Jesus é o Alvo e o Ômega. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Ele bate, escanteia e cabeceia. Tem crente que falou pra nós umas viagens. Tem hora que eu oro pra Deus. Tem hora que eu oro pro Filho. Tem hora que eu oro pro Espírito Santo. E é o K, 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 K. Quem tem o filho tem o pai É automático Quem honra o filho honra o pai É automático Porque essa preocupação de chegar a Deus Fala Jesus que você está na frente nele Jesus é Deus Essa nação ainda há de gritar E muitos crentes também Que Jesus não é só Deus É o único Deus Aqui eu estou falando do homem Como homem ele foi homem Como homem ele foi chamado filho de Deus Ele foi gerado Mas o que habitava nele Era eterno Nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Tudo que é Deus está em Jesus Para que essa preocupação? É Maria, é São Benedito É André, é São Paulo É tantos santos Só tem um que é santo, santo, santo Então é Apocalipse O nome dele é esse aqui Só tem um trono no céu Você não vai achar três não, hein A igreja católica quer por quatro agora Quer por Maria na trindade Inventaram essa É Tem problema que às vezes eu passo lá Católico Está lá o velho Que eles acham que o pai envelheceu Está o filho mais moço A pomba é o Espírito Santo Como se o Espírito Santo fosse pomba E Maria Ouve Israel Esse é o maior versículo de Israel O maior O Senhor nosso Deus É o único Senhor Jesus não é mais um, gente Quem vê a mim Ó Quem vê a mim Então Jesus está louco Jesus está doido Da cabeça Porque o pai é Espírito Ele falou Quem vê a mim Vê o pai Ele falou Quem vê a mim Fisicamente Vê o pai Porque ele é o próprio